Bom dia Zeca! Bom dia! Aí a gente veio aqui mostrar aqui gente mais uns garrotes para vender dele aqui que eu negociei com garrote e ele vai voltar a vender vaca ele tem que ler e tirar novamente né Zeca? É! O negócio é ele vender os garrotes para pegar o dinheiro e comprar as vacas não é assim? É! Aqui é só ele também para vender ó! Sim, essa aqui é uma nuvia de primeira cria né? É! Aí está quanto essa nuvia Zeca? Essa nuvinha eu dou por quatro quinhentos Quatro quinhentos, mas ela está mojada não está? Está não! Está com o bezerro? Está com o bezerro! Sim, é porque a bezerra não está aqui não né? É! Será que ela está pálida? Será que ela dá quantos quinhentos e caela? Ela faz até cinco quinhentos e seis! Cinco quinhentos e seis é? É! Agora eu estou tirando mais uma nuvinha Essa daqui você quer para vender? É para... É para vender também! Aí está de quanto Zeca? Dois quinhentos! Dois mil né? Chegou ontem essa bichinha, está só o rio ali Bota aí que melhorar o homem! Dois mil, essa daqui ó! E a vaca é nova ainda né Zeca? É nova! Parece um trato né? É! Aí no caso tu trouxe ela ontem foi? Foi! Aí e esse boi aqui Zeca? Na balança né? É o boi da maga ainda! Está engorando ainda né? É mas vem de oito que está aí também! Vem né? Aí quanto é Zeca? É quatro duzentos! Quatro duzentos! Vamos ali para o outro! Aí esse preto aqui está de quanto Zeca? O preto aí é quatro trezentos! Quatro trezentos! Quatro trezentos! Quatro trezentos! Isso aí! Quatro trezentos! Quatro trezentos! Quatro trezentos! Quatro trezentos! Aí Zeca! Tu acha que essa aqui é para... Que tu está vendendo essa aqui por quanto essa? Deu para seis mil! Seis mil né? Ô Zeca! Quando ela estava parida ela dava quantos litros Zeca? Tira até vinte nas tiradas! Tu tirou até vinte nas duas tiradas não foi? Foi! Aí qual é o valor? Seis mil né? O valor dela? É seis mil! Isso aí! Fazer um bocado de garrota aqui o cavaleiro para tu né? Renegociando aqui! Quer muitos! Vem tudo! Aí Zeca! O telefone decorado Zeca! É o nove meia dezesseis quarenta o dia três! Falar com o Zeca Maranhão! Aí tu dá uma remexida no gado aí Zeca! Para ver! Vai tudo para vender aí! Tem para engordar mais! Tem para engordar mais! É na sério! Tudo para engordar! Oh vacona grande! Essa vaca dá alguns quilos uma vaca dessas! nice, né! Tem para engordar mais dois? Raca de carro de treze! O que é que é isso aqui? É! Faca! Não é nada! Bonita essa bicha! vai ter outro boião aqui, essa novinha está mojada, é qual o valor dela Zeca? é três contos, é da raça que é essa, é pequenininha né Zeca essa raça? é virreirinha, e dá muito leite né rapaz? e aí ele pariu, olha como ela já está obrando oh Zeca, tu estava dizendo, se um cara tiver duas, três, quatro, cinco vacas para revenda, você vai negociar com ele e comprar para você revender, é assim? é, se repreço eu compro aí, vaca boa, e para o sedenço, tu vai né, vaca boa, porque ninguém quer revender, né? e compra mais vistas, se repreço, e compra mais vistas né, olha gente, se vai ligar para, dá teu número aí Zeca noventa e seis, dezesseis, quarenta de três, pronto, aí quem tiver vaca aí, pode ser onde for, né Zeca, menos em São Paulo, China, Japão mas foi por aqui na região daqui? é, no nordeste né Zeca, ele não foi muito longe né, Pernambuco, Turrai né, Rio Grande do Norte é, Zeca vai mesmo, mas pois é, porque Zeca negociava com vaca gente, é igual a Henrique, com muita vaca aí gente, lá no, tem um vídeo das vacas de Henrique que eu fiz ontem, viu, vocês vão dar uma olhadinha no canal lá para vocês verem, viu tem um monte de vaca para vender lá, a Zeca vendia aqui no Henrique, velho, vendia vaca, até um dia desse aí, deu uma doidice do Pará, foi Zeca é porque eu troquei um carro nos bois, fiquei empalhado com os bois aqui, deu enganche, não foi? para misturar a raca com o boi, ficava ruim, aí eu tenho que, ou com um ou com o outro, é se eu estou tirando os bois, eu vou dar essas reais de raca, mas tu vai diminuir um mal os bois, não foi? ah, eu vendi mais de dez ó, era mais, não era? poita sério olha gente, essa noviazinha aqui ó, agora é pequenininha para tirar o leite dela, ela tem que ficar de coca mesmo, viu Zeca é, esse é bichinha de um ano, ela tem que parar assim, um ano e oito meses por aí, né? não tem essa diapta toda, não tu acha que ela tomou cria com o mesmo tempo, não foi? ela tomou cria com uns sete e meio, ó, com sete meses, foi? vai é difícil, é assim? sim aaaaaaaaaaaa ui 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 u 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 o preço do telorinha Zéca, tá quanto? telorinha é... a gente vê o preço pro povo comprar Zéca, esse bicho é bonito esse aqui foi caro, só vem com caro comprar pra todo, já vai vender o... esse aqui é pra reprodutor né? é esse aqui só vem caro pra reprodutor né? sim se eu achar o cabo aqui, der 5 mil reais sim, mas não é pro machado, não é pro reprodutor é, não tem problema nenhum caro dá uma rodada ali aqui Zéca me interessa se tu quiser dar 5 mil dentro eu rendo sempre foi caro sim tu tem esse gado mas eu troco em vaca também faz jogo né quer dizer que é um reprodutor é ah gente para ver esse vídeo se inscreva no canal de universo para ver esse vídeo e Zeca está com esse gado aqui também troca em vaca vai troca né Zeca faço pronto isso ai isso aqui é para reprodutor reprodutor isso aqui Zeca dê o telefone mais uma vez Zeca 96 16 40 83 isso ai o bicho tem uma estrutura bonita puxa ele mais um pouquinho para cá olha gente o bicho é bem feito vai tirar uns bezerros muito bonitos isso ai é 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 aí gente, quem tiver vaca para trocar em garrota aqui, Zeca troca viu, você liga para ele, entre em contato com ele que ele troca, ô Zeca como é o nome desse sítio? Sítio São José, Sítio São José, em Soledade Paraíba gente, aqui é Cariri, não é sertão não, aqui é quente de dia e frio de noite, quer dizer frio de noite mais ou menos, não é tão frio assim não, eu digo assim que é frio para a veja de dia, porque eu digo assim sabe, aqui é muito quente de dia e de noite é normal, não é tão frio não, mais é macio do que esse sétão, de patos para lá gente, de patos para lá, aqui é quente, patos mesmo, lá é quente de dia e quente à noite, dia universo, compartilha gente, esse canal, esses vídeos, compartilha que é para crescer mesmo, enquanto não compartilha, mas o canal cresce viu, e deixa o like, não esqueça de deixar o like não, e aí o E aqui o o o o o o o Ele tá botando a ração pra o gado lá do outro lado, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.